Música Muito bem, a equipe da TV Vale do Itapecuru, canal 11, afiliada da Rede TV Se encontra nesse momento na BR-222, aqui próximo, né? Já chegando a pousada Voe, onde houve agora há pouco uma batida Entre uma Fiat Estrada cor vermelha e um também um palio quênio, né? Envolvimento aí, danos materiais, graças a Deus danos materiais Segundo as informações dos proprietários, um vinha da cidade de Imperatriz Com destino a Presidente Vargas E o outro vinha de Miranda para a cidade de Itapecuru Mirim Quando chegou aqui no quebra-mola, um não conhecia a estrada O outro freou, infelizmente bateu na traseira do outro E jogou para a margem da BR-222 Pelas imagens a gente vê aí que o carro ficou, né? Realmente numa situação complicada, à frente da estrada Mas, graças a Deus, nenhum dano, só danos materiais Nada de grave com os proprietários do automóvel E o canal 11 se encontra aqui, mostrando a realidade desse acidente Música 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 Música